Música Direto do berço do samba, chegou o meu estado maior, sou o Tim Guerreiro, quem gosta de nós somos nós Orgulho da comunidade, eles são conhecidos como o berço do samba. Em 2015, o estado maior da Restinga embarca nos balões para contar histórias, culturas, mitos e lendas de Torres, a mais bela do litoral gaúcho. Os Tim Guerreiros vão navegar nas águas desse mar, deixar a vida levar e a emoção explodir, quando eles cantarem que são Timga e Daí. Música Edson Restinga que no ano passado ficou em terceiro lugar, cantando um samba enredos que falava de Elis Regina, que foi um grande destaque, como que vem a Tiga esse ano? Bom, a Restinga esse ano tem uma proposta para 2015, falar sobre a cidade de Torres, sobre as maravilhas de Torres, a sua cultura, as etnias, as suas lendas e o principal que é o turismo de Torres, com o seu balonismo. Uma cidade rica em elementos que dá para explorar muito na avenida, né? Sim, o tema enredo é um tema muito diversificado, foi feito já, assim, ele tem muitas, foi feito uma pesquisa, e é uma matéria muito boa, até para se estender com a escola, com relação ao ganograma, com relação às alas, carro alegórico, deu para dar uma esticada na história de Torres, e ela vem completa, a história vem desde o seu início, da colonização de Torres, até a sua festa do turismo, que é o balonismo. E a Restinga, né, que é conhecida como berço do samba, com certeza surpreende na avenida, né? Diretor de bateria, o Fabinho. O que a gente pode esperar para esse ano aí? Olha, esse ano a gente tem uma novidade, só que ainda não posso contar, porque é para a avenida. Mas a gente vai vir com o nosso mesmo andamento, procurar fazer o nosso trabalho, como a gente sempre fez. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A bateria da Restinga, que é super conhecida, né, sempre uma bateria com uma nota super positiva. Quando entra na avenida, Fabinho, que emoção é essa que tu sente com a bateria, com toda a galera torcendo? Olha, é inexplicável. Quando a gente entra na avenida, quando chega na faixa amarela ali, é outra história. É outra história, é outra história. Por isso que a gente se dedica ao máximo aqui, para a gente chegar lá e dar tudo certo. Cidade tão exuberante, em tudo escudo é fascinante, o astro ver com o meu favor, minha inspiração. A vida de um povo com seus ventuais, sua natureza que é o mundo...